Francisca, mais um dia, mais uma vitória, podes falar-nos um pouco deste encontro dos quartos de final? Sim, eu estive-me muito bem, também com uma parceira de treino, por isso é mais complicado, mas eu penso que soube utilizar melhor as suas fraquezas e carregar nelas, eu penso que entrei mentalmente mais preparada do que ela, acontece, ela tem 15 anos ainda e eu tenho um bocadinho mais maturidade, mas eu penso que no geral foi um muito bom jogo e agora é a próxima ronda. Nas meias finais, quando publicarmos este vídeo provavelmente já se vai conhecer a tua adversária, mas por agora ainda não sabemos, ou Inês Murta ou Maria Inês Fonte, mais uma parceira de treino, o que é que podes esperar de cada uma destas jogadoras? Eu penso que tanto uma como a outra jogam muito bem, estão a jogar muito bem, aliás, eu estou a vê-las, estava a vê-las um bocadinho e o nível está muito forte, não tenho expectativa nenhuma, não vou entrar com a vitória e ganha com a derrota, por isso sei, tenho que explorar bem as suas, as fraquezas de cada uma, independentemente de quem seja ela, claro que a Inês Murta é mais velha e penso que terá um bocadinho de pressão acima de mim, mas é algo que terá de superar, senão vai ser um jogo um bocado complicado e a Maria Inês, como disse, é a minha parceira de treino e tal como a Leonor vai ser mais um jogo em que eu vou ter de ser melhor que ela e sendo parceira vai ser mais complicado porque nós ambas sabemos quais são as fraquezas de cada uma, mas eu penso que independentemente da minha adversária amanhã vai ser um muito bom jogo, por isso venham ver. Tu treinando com elas, sendo amigo delas, quando entras no quarto é difícil separar um pouco as coisas ou... Assim, eu, nós não somos mais novas, são 15 anos, 17 anos, somos meninas, mas sim, realmente cá fora e lá dentro são duas realidades completamente diferentes e se nós queremos vir a ser profissionais, nós temos que saber ultrapassar isso da melhor maneira e, pá, é difícil, é, mas para chegar ao nível profissional tem que saber ultrapassar e eu felizmente hoje estive muito bem nesse aspecto, aliás até porque vi que a Leonor estava um bocadinho abaixo e senti um bocado de pena vá, mas pensei, não, isto não pode ser assim, tenho que continuar a dar o meu máximo e pronto, e foi o que foi e consegui não pensar muito nessa amizade que tenho com elas. Tchau. 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 Tchau.